Mais importante do que você investir dinheiro em exames, em um profissional que consiga interpretar esses exames para você, é você se observar através do que você sente e vive todos os dias. Você é o seu melhor médico e eu vou te falar como reconhecer os sinais de inflamação. Então vamos falar aqui alguns sintomas, porque o que há de mais importante é como você se sente e eu vou te falar como reconhecer os sinais de inflamação. Então, por exemplo, a retenção de líquidos é um sinal de inflamação. Pensa que o seu corpo é como se fosse a água do mar. Se você vai para uma praia poluída, na faixa de areia ou na praia, né, que é onde te dá pé, onde você entra na água do mar, aquela água, ela é mais poluída. À medida que você entra mar adentro, essa água, ela é mais limpa. E por que que isso acontece? A água, ela dilui toxinas. Então quando você incha, é uma forma do seu corpo, olha só que inteligente, gente, o nosso corpo é maravilhoso, ele é perfeito. Tudo tem um porquê. Então quando ele incha, ele tá armazenando mais água pra diluir toxinas, pra que você fique menos concentrado de toxina. Olha só que maravilhoso, perfeito. Ele não tá contra você, tudo que ele faz é pra te ajudar, mas você precisa ajudar também. Então quando você incha, é um mecanismo do seu corpo diluir toxina, pra essas toxinas não fazerem, fazer menos mal pra você. Como é a água do mar, no mar aberto, é mais diluído, não tem poluição. Na faixa de praia, mais poluído, menos água, menos diluição. Então a retenção constante, quando você incha, é uma coisa que você tem que observar. Por que que eu tô incha? O que que eu comi ontem? O que que aconteceu ontem? Um outro sintoma de inflamação são as ites. Tudo que termina com ite, ite, sufixo ite é inflamação. Então, renite, sinusite, gastrite, esofagite, celulite, pancreatite. Então se você tem alguma ite, você tem uma inflamação, tá? Então se você acorda espirrando, com muco, renite, sinusite, vai e vem, amidalite, vai e vem, gastrite, vai e vem, colite, vai e vem. Inflamação, fio, você tá inflamado. É isso aí. Tem ite, é um sintoma de inflamação. Ite quer dizer, isso é língua portuguesa, tá? Sufixo ite, inflamação. Terceiro sintoma de inflamação é relacionado ao trato gastrointestinal. Estufamento, gases, diarreia, constipação, gases, náusea, vômito, desequilíbrio. Empachamento, como eu tenho gases, como eu fico empachada, come e não digiro bem. Se isso tá acontecendo, aconteceu uma vez ou outra, ok, normal, gente, pode acontecer uma vez ou outra. Ter um problema. É óbvio, é normal isso. Agora, o problema é quando a coisa se torna constante. Tá vendo como o corpo dá sinais pra você? Você precisa ouvir os sinais que você tá recebendo do seu corpo, seu corpo inteligente. Presta atenção. Não é normal, para de achar que é normal. Para de achar que é normal, ir no banheiro a cada três vezes, ou acabar de comer e ficar estufada, rotando. Isso não é normal. Mas aí a gente tem vários sintomas do trato extra, do extra gastrointestinais, né? Então, por exemplo, insônia, enxaqueca, sonolência, fadiga inexplicável, hiperatividade, dificuldade de concentração, depressão, ansiedade, acne, ovário policístico, dor articular muscular, doença autoimune. Gente, esses sintomas que eu citei tem muito a ver com hipersensibilidade alimentar. Hipersensibilidade alimentar, ela precede a doença autoimune. O que é uma hipersensibilidade alimentar? É uma sensibilidade aumentada a alimentos que geram sintomas no seu corpo. Só que pode ser que você já conviva com isso há tantos anos da sua vida, que você já acha que é normal viver assim. Já faz parte de você. E quando a sua vida está toda bagunçada, você perde até essa percepção. Você não reconhece mais. Opa, hoje eu estou com enxaqueca. O que será? Eu, às vezes eu tenho dor de cabeça. Às vezes, muito difícil. Mas se eu tenho dor de cabeça, eu penso assim. Nossa, por que eu estou com dor de cabeça? Será que hoje eu me hidratei corretamente? Ontem, anteontem, será que eu comi alguma coisa que eu sei que não é bom para mim? E eu comi? Ou será que eu estou com a luz no computador? Enfim. Começa a pensar no que você fez que está te gerando sintoma. Agora, se você vive na base do Ah, estou com dor de cabeça, eu vou lá e tomo um remédio. Ou, essa dor de cabeça é assim mesmo, é genético, é normal. Eu sempre tive. Minha mãe tem, minha avó tem, eu tenho também. É normal, é genético. Não é. Quando você diz essa frase, você está se sentenciando a ter uma qualidade de vida péssima. E você não quer e não merece ter essa qualidade de vida. A vida é muito boa e ela merece ser vivida de forma plena. Eu sei que você quer isso. Mas com uma doença autoimune em atividade, fica difícil. Então, está vendo como esses são sintomas de inflamação que você precisa prestar atenção? Você precisa se observar? Esses são sintomas. E a gente tem alguns marcadores sanguíneos em exames de sangue que também são marcadores inflamatórios. Então, por exemplo, uma proteína C-reativa alta, uma homocisteína alta, uma ferritina alta, são marcadores inflamatórios. Então, quando você vê esses exames aumentados, esses níveis nos seus exames aumentados, é um sinal de inflamação. Principalmente, uma inflamação, a homocisteína e a ferritina, uma inflamação crônica e de baixo grau. Ah, eu sempre tive ferritina alta, minha ferritina está em 300, sempre foi assim. Meu filho, você está inflamado sempre, então. Desde sempre você está assim. Então, se você pega ali os seus exames e está sempre, né, proteína C-reativa alta, homocisteína alta, VHS alta, ferritina alta, marcador inflamatório. Às vezes você está, quanto tempo você está com uma ferritina alta achando que era normal isso? Achando que era da sua genética isso? Tem a ver com genética? Tem, tem sim. Mas isso, dentro de um grau de significância, isso é bem menor do que o seu estilo de vida. Vitamina D, né, baixa? Também. A gente sabe, a vitamina D tem mais de 80 funções no organismo humano e é uma baita de um pró-hormônio D. Se você tem insuficiência desse hormônio, você tem menos substrato para agir na inflamação. Quando a gente consegue armazenar a vitamina D, ó, na gordurinha aqui, ó, do corpo. E aí, toda vez que você precisa, o seu corpo vai lá e pega desse tecido, desse estoque de gordura que se chama, que armazena a vitamina D. Então, se você tem uma vitamina D baixa, você tem menos recursos para combater essa inflamação. E mais importante do que qualquer exame é como você se sente, porque é isso que é a sua qualidade de vida. Mais importante do que você investir dinheiro em exames e um profissional que consiga interpretar esses exames para você é você se observar através do que você sente e vive todos os dias. Você é o seu melhor médico.